No vídeo de hoje, informações da 10ª Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Local, data, mesa diretora e temário. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. A 10ª CGADB ocorreu em Natal, Rio Grande do Norte. Aconteceu entre os dias 20 e 28 de novembro de 1948. Presidente da Mesa Diretora, Samuel Nistron. Vice-presidente, Francisco Pereira do Nascimento. Primeiro secretário, Herbert Nordlund. Segundo secretário, José Menezes. Chegada do Lars-Eurich Bergstein. Última convenção de Samuel Nistron. Conforme estatuto, só aos delegados era dado o direito de debater e votar. Preparação do obreiro, debate sobre a importância de Instituto Bíblico. Compra do terreno no Rio de Janeiro para a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eleição do novo Conselho Administrativo da Casa por voto secreto. Telegramas da Igreja Filadélfia, na Suécia. Caso da Bahia. Desentendimento na liderança envolvendo o missionário Aldor Patterson e o pastor Euclides Arlindo Silva. 7 de setembro se torna o dia da Casa Publicadora. Todas as igrejas devem levantar uma oferta para CPAD. Preparativos para o Jubileu de Prata. A convenção realizada em Natal. Conforme a de conhecimento geral, realizou-se nos dias 20 a 28 de novembro, na cidade de Natal, a CGADB, cujos trabalhos foram abençoados por Deus. Muitos interessantes assuntos mereceram atenção da convenção, sendo um deles, como não podia deixar de ser, a Casa Publicadora que está em plena fase de desenvolvimento, mas faltam-lhe recursos para estender-se e cumprir sua missão de evangelizar pela palavra escrita. Dando-se de uma obra que requer tempo para alcançar maturidade e instalar-se definitivamente, a convenção determinou recomendar às Assembleias de Deus em todo o Brasil que continuem a contribuir liberalmente e com amor e instituiu o dia 7 de setembro de cada ano como o dia da Casa Publicadora. Nesse dia, em todo o Brasil, levantar-se-á uma grande coleta para auxiliar a obra tão grandiosa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL